Ah não, lá vem aquele valentão de novo, ele sempre incomoda todo mundo e acaba levando todo o meu lanche Oi, o que você tem pra mim aí hoje? Deixa eu ver, me dá isso aqui Me dá isso aqui O que você quer? O que? Só uma maçã? Gente, o que você queria? Da próxima vez eu quero doces e um sanduíche de presunto De manhã eu sinto muita fome Lá tem meu creche Tu é muito desastrada Meu Deus, que vergonha Aquele valentão não me deixa em paz e eu cair na frente do Luke Meu Deus, o que eu vou fazer? Ai meu Deus, eu não voltava nada, agora é só chuva Ui, quanto raio, quanto trovão Nossa, o que foi isso que aconteceu comigo? Mas eu tô me sentindo tão bem Um espirro de raios, o que é isso na minha boca? Ai meu Deus, melhor eu pra minha casa, ai que horror Um assalto Preciso fazer alguma coisa Vou tentar ajudá-lo Vamos, vamos, passa tudo Passa tudo Ei, o que está acontecendo aqui? Você não pode fazer isso Ora, ora, uma heroína? Só mais uma vítima pra eu roubar Não O que é isso? Socorro! Socorro! Oh meu Deus! Uau! O que foi isso? Eu pareço que tenho super poderes Tipo, Homem-Aranha, Homem de Ferro Mulher Maravilha! É minha filha Não é assim um Shazam Mas que tu deu uma bela lição naquele ladrão tu deu Parabéns! Obrigada! Preciso pra casa Nossa, eu tenho super poderes Isso é demais Mas peraí Eu não posso falar pra ninguém que eu tenho super poderes Pode ser perigoso Não, eu tenho que agir normalmente e não falar pra ninguém É, é isso aí Oi menininha estranha Deixa eu ver o que você trouxe pra mim hoje Deixa eu ver O que? Maçã de novo Eu disse que eu queria doces Ou o sanduíche de presunto Doces É uma tapada mesmo Da próxima vez eu quero doces Eu não posso fazer nada Todos irão ver que eu tenho super poderes Tenho que manter a calma Oi Valéria, tudo bem? Oi? Eu vi que o valentão fez contigo e não é certo Está tudo bem Tudo bem então? Está tudo bem Obrigada Tá, tem que ir então Tchau Tchau Como eu sou bobão mesmo Por que eu não falei pra Valéria que eu gostava dela também? Sou muito tímido mesmo Ah, mas já sei Eu vou dar uma lição naquele valentão E depois vou lá me declarar pra Valéria É isso mesmo Escuta aqui valentão Tu não pode mais maltratar a Valéria Tu não pode mais fazer isso com ninguém O que? O que que tu falou? Me dá isso aqui cara Isso aqui é meio agora, tu sabe né? Isso não é teu nada É um tonto mesmo Mais um só Olha lá o valentão Tá maltratando o Luque Não vai ficar assim Preciso dar um jeito nisso E é agora Se afaste Luque O que que tu tá fazendo Valéria? Não se preocupa Confia em mim O que? Você tá me desafiando Agora você vai pagar muito caro por isso Você vai ver Eu congelei o valentão Eu congelei o valentão Será que eu posso movimentar ele? Já sei O que é isso? O que você tá pensando? Agora você vai me pagar Agora eu vou tirar uma selfie com ele Tá muito engraçado Vem cá valentão Eu vou suar muito esse valentão Eu vou suar muito esse valentão Agora eu vou suar muito esse valentão Aqui O que é isso? O que você tá fazendo comigo? Isso só pode ser bruxaria E agora valentão? Mas isso não vai ficar assim não Agora todo mundo vai conhecer O verdadeiro valentão Faz piquinho Vamos tirar uma selfie Bem linda Olha aqui Agora O que é isso? Eu não faço essas coisas Eu odeio coraçãozinho Mas o que é isso? Só Agora aqui Levanta as mãozinhas Vamos dançar, chuchuco Vai, valentão Bem O que você fez comigo? Tô dançando Agora você é um valentão, hein? O que é isso? Não pode Eu não vou desistir Eu não vou desistir agora Jamais Isso não vai ficar assim Eu vou contar tudo pra minha mãe Ufa Eu acho que eu pude dar uma boa lição nesse valentão Tenho certeza que ele não vai incomodar mais ninguém Uau O que aconteceu aqui, Valéria? Como é que você fez aquilo com o valentão? Nada demais Só quis dar uma lição pra aquele valentão Espero que agora em diante ele aprenda, né? Então, Valéria Então, Valéria Você tá afim de tomar um sorvete? Um sorvete? Sim Eu adoraria Sim, eu aceito Mas tava muito bom esse sorvete, Luque Muito obrigada Tava muito bom mesmo, né? Tava Com a tua presença aqui ficou melhor ainda Eu não desisto tão fácil assim A Valéria fez todo mundo rir de mim Fez eu passar vergonha na frente de todo mundo Agora é minha vez de rir um pouco Tá vendo esse balde aqui? Agora eu vou pegar, eu vou jogar Vou molhar ela todinha na frente do Luque Ela vai passar a maior vergonha do mundo Mas esse valentão não aprendeu nada da lição que eu dei pra ele Agora ele vai vir com a lição de verdade Espera aqui, Luque Que eu já volto Agora sim, esse valentão vai aprender a verdadeira lição O que é isso? Não, você me molhou Você aprende a lição? Como é que você conseguiu isso? Eu tô todo molhado Eu tô todo molhado Eu molhei todo Mas isso não vai ficar assim, não Agora você vai conhecer todos os meus poderes Não, o que é isso? Não, 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 desculpa, desculpa, desculpa Desculpa Não faz, não faz Não, 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 não Desculpa Viu como é bom, seu valentão Isso que você faz com as pessoas é muito errado e feio Você não pode sair por aí batendo ou maltratando as pessoas só porque você acha elas diferentes Temos que tratar todo mundo igual Precisamos respeitar as pessoas por igual Independente de como elas sejam É que eu nunca tive amigos, sabe? Aí eu não sou acostumado com isso Eu acho que todo mundo é diferente Eu não tive atenção Desculpa, eu não vou fazer mais isso Eu prometo me tornar um menino melhor todos os dias a partir de hoje Que bom, que legal Isso aí E então, gostaram dessa grande aventura? Essa e muitas outras aventuras estão por vir Então, curtam bastante esse vídeo e deixem seu like Se inscreva no canal e nos siga no Instagram também Então, Megaloucos, ativar!